Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos sendo surpreendidos por algumas palavras de Jesus que nos ajudam a encontrar o nosso próprio lugar. Sabe que outro dia, nos evangelhos, Jesus olhava para as pessoas que estavam ali e dizia assim para ela Somos servos inúteis, fizemos aquilo que deveríamos fazer. No final da vida nós vamos proclamar isso, somos servos inúteis, fizemos aquilo que deveríamos fazer. E aí você para diante da vida e pergunta, o que você deveria ter feito? Ou o que você tem feito? Ou de que forma você tem feito? E aí a gente para diante daquilo que é a própria história, porque às vezes a gente quer um reconhecimento às vezes a gente quer ser valorizado, às vezes a gente quer que alguém aplauda a gente, nem sempre vai ser assim. Nem todo mundo tem a capacidade de reconhecer aquilo que você tem oferecido, então criatura santa Quando você tiver que fazer alguma coisa, faça. Realize, sem esperar, nada em troca. Talvez você pare agora de ser simpado, mas é a coisa mais difícil do mundo. E aí eu escuto, sabe, tanta gente dizendo, tão decepcionada, tão decepcionado, fiz tanto pela pessoa, fiz tanto pela família, fiz tanto e ninguém reconheceu nada. Eu sempre costumo dizer uma coisa, você fez porque você quis. Você fez porque você achou que naquele momento era necessário ser feito. Você fez porque naquele momento era da sua própria natureza fazer e porque te fez bem fazer, criatura. Eu prefiro fazer tudo que eu tenho que fazer e não ser reconhecido, do que parar e não ter feito nada. Nessa dinâmica da vida a gente vai aprendendo que as decepções elas surgem quando nós colocamos expectativas demais. A decepção é uma maldição que muitas vezes vai nos acompanhando. Por que o outro tem que reconhecer o que eu fiz? Sendo que quando eu fiz, foi pela gratuidade. Mas quando eu precisei, padre, o fulano não me ajudou. Aí é um problema dele. Talvez ele não saiba reconhecer e nem dar amor. Mas você fez aquilo que você tinha que ter feito. Você parou a vida quando precisou parar. Você deu atenção quando precisou dar atenção. E se a pessoa não reconheceu tudo isso, simplesmente um dia ela vai embora. Simplesmente ela não consegue estar diante daquele que consegue ser gratuidade. Decepções nos ajudam a perceber, a valorizar aquelas pessoas que deveriam estar na nossa vida. Aquelas pessoas que devem continuar no barco. Aquelas pessoas que devem sair do barco. Não dá pra ficar carregando a pessoa o tempo inteiro, criatura. Você carrega até um determinado ponto, mas ela precisa fazer a sua caminhada. Ela precisa dar um passo. Ela precisa enxergar aquilo que ela é. Sabe, no final da vida a gente não leva nada com a gente. Dentro do seu caixão, não vai aquele tanto de coisa. Podem até colocar muitas coroas de flores ali. É só um momento. Um reconhecimento pra quem já não está mais. Eu acredito que a gente tem que começar a reconhecer aqueles que já estão, sabe? Não é preciso perder pra simplesmente dizer o quanto a pessoa era importante. O quanto ela significa na nossa vida. O outro que está aí do seu lado, valorize o homem se ele não consegue chamar a paciência. O problema é dele, ele precisa se tratar. Mas você entregou. Mas se você fizer e ficar cobrando todo o tempo uma resposta ou uma atitude, você ainda não aprendeu o que é gratuidade. Ei, olha bem pra mim. Jesus amou. Jesus perdoou. Jesus fez milagres. Jesus curou. Jesus visitou. Jesus esteve em todos os lugares. O reconhecimento? A cruz. A condenação. Arrastado numa rua. Humilhado profundamente. Sabe o que ele tinha feito? Amado. Se entregado. Se oferecido. Os doze que ele escolheu. Até entre eles. O negaram. Até entre eles. O traíram. Mas ele sabia pra onde tinha que caminhar. Ele ofereceu tudo porque era dele oferecer tudo. E não pediu nada em troca. Algumas vezes ele dizia. Se não der conta, pode ir embora. Eu não preciso de ninguém aqui junto comigo que não queira viver aquilo que é o projeto do pai. Aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então aprenda uma coisa. Quando você fizer, faça com amor. Faça com interesa. Entregue mesmo. Se o outro não valorizar, não tem nada. Mas você se entregou. Ah, padre, não sou tão evoluído assim. Todo mundo quer ser reconhecido. É claro que a gente gosta de ser valorizado. Mas tem gente que não consegue enxergar a beleza que tá no outro. Tem gente até que acha que é sua obrigação fazer aquilo. Tem gente que nem tem a capacidade de dizer obrigado. Tem gente que você já entregou tudo. E ela diz, ainda falta alguma coisa. Não é em você que está faltando. É nela que está faltando. Para bem e pensa. Ninguém te decepcionou nessa vida. Foi você mesmo. Foi você mesmo. Quem se deixou levar pra uma ilusão que você criou na sua cabeça. A decepção não foi com o outro. A decepção foi com você. Que não soube parar na hora que tinha que parar. O outro não deu conta de te dar aquilo que você estava esperando. O outro não conseguiu valorizar da forma como você imaginou. Talvez ele conseguisse daquela forma. E aí você vai percebendo que Deus age. Sabe, outro dia eu falava isso pra um amigo meu. Peguei dois copos. Um desse tamanho e um pequeno. Eu enchi os dois copos e disse assim pra ele. Olha, qual dos dois está mais cheio? Ele falou assim, depende da perspectiva que você vê. E eu falei assim, da sua perspectiva. Ele olhou pra mim e disse assim, esse menor. Porque ele enche mais rápido. E eu falei assim, não. Os dois estão cheios por igual. Porque há a capacidade de cada um. Eu não perguntei qual estava mais cheio. Eu perguntei aquele que estava cheio. Os dois estavam cheios. E aí eu disse pra ele, olhando nos olhos dele. Sabe qual é o seu problema? Você quer que o outro esvazie o copo dele pra encher-se de você. E quando eu esvazio a minha vida pra me encher de você. É onde surge a frustração e a decepção. Porque eu fiquei vazio. E aí no dia que você vai embora, eu fico sem nada dentro de mim. Então, criatura santa. Não se esvazie. Se o outro chegar, derrame a água dele dentro do seu copo e transborda. Derrame a sua dentro da dele e transborda. Porque no dia que não estiver mais, ainda terá muita coisa dentro de você. Porque aquilo que saiu do copo foi aquilo que transbordou. É isso que permanece na nossa vida. Só vale a pena se estiver transbordando. Transbordando amor. Transbordando paz. Transbordando felicidade. Padre, mas eu estou tão vazio, tão vazia. Só tem uma forma de se encher de novo. Adore o Senhor. Peça ao Espírito Santo. Que te encha de novo. Como um vaso novo. Para que você possa derramar. Derramar. Toda a graça. E nunca mais. Esvazie-se. Para encher-se do outro. Se tiver que esvaziar-se. É para encher de Deus. É para encher de Deus. Porque Deus sempre transborda na nossa vida. Transborde na vida dos outros. Aquilo que o seu coração mais necessita. E aí então. A decepção. Vai desaparecer. Hoje é dia de transbordar. E de experimentar essa graça.